E aí pessoal, tudo tranquilo? Aqui é o Blau e eu quero bater um papo com vocês, principalmente com você que está chegando aqui no canal e não conhece o nosso conteúdo, a nossa proposta de trabalho. Eu vou falar de um dos aspectos dessa proposta e que é a que costuma causar mais estranheza ou que costuma gerar mais comentários aqui no YouTube. O lance é que eu costumo ver os conteúdos, principalmente conteúdos técnicos aqui ou ligados ao software livre, ao open source aqui no YouTube, é que existem dois tipos de conteúdo. Aqueles que são mais tutoriais, apresentação de notícias e tal e que tem um compromisso apenas com oferecer uma solução, com a solução imediata, supostamente a mais simples, a mais rápida, a melhor, a mais da galáxia, como vocês devem estar imaginando, mas não é a minha proposta aqui. Aqui eu me considero dentro de um outro grupo de produtores que se importam não exatamente com a solução, mas em oferecer caminhos para que você chegue às soluções. E isso envolve falar muito, mostrar muito, isso envolve dividir o assunto em tópicos, mas cada um desses tópicos se estende por muito tempo. E existe um esforço da minha parte de reduzir esse conteúdo ao mínimo, mas esse mínimo costuma se estender por um tempo que vai de 50 minutos até, sei lá, um pouco mais de uma hora de duração. E isso pode ser visto como um problema para alguém. Mas se você entender que a nossa proposta não é oferecer um tutorial, não é oferecer um passo a passo infalível para resolver seu problema, e sim oferecer para você todos os elementos necessários para que você adquira autonomia no uso e na manutenção e na configuração do seu sistema, você vai entender que é inevitável. Tanto aqui no YouTube quanto offline, eu até brinco, né? Existe um recurso moderníssimo, incrível, que foi desenvolvido pelos engenheiros da NASA, que é o botão de pause ou botão de stop, se você preferir. Porque você pode pausar o vídeo, assimilar a parte do conteúdo até onde você chegou e voltar novamente quantas vezes quiser para continuar assistindo. Ou então, eu estimulo que você faça isso, você pode usar o YouTube da L, que é um programa que baixa vídeos de várias plataformas, inclusive do YouTube, baixar os nossos vídeos a partir do endereço que normalmente é compartilhado por aí e assistir offline, para assistir quantas vezes quiser sem necessariamente dar moral aqui para a plataforma do Google, né? Porque, então, eu sei que é complicado. Eu mesmo não monetizava para evitar a captura de dados, coleta de dados. Eu mesmo sempre busquei formas de oferecer acesso por outras plataformas para pulverizar um pouco esse poder do YouTube sobre vocês, mas é inevitável. É a plataforma que oferece, primeiro, as melhores condições de trabalho para quem produz, mas principalmente, é onde estão as pessoas que precisam desse conteúdo que eu produzo. São pessoas que estão sendo massivamente bombardeadas, inclusive, de informações incorretas, de canais gigantescos, em português e gringos também. Então, a gente tem aqui um grupinho de amigos, de produtores de conteúdo também, de professores, principalmente, que fazem um trabalho no sentido de esclarecer, no sentido de promover o pensamento crítico, a independência de vocês. Não que a gente seja um grupo de gurus, de sabe-tudos, porque a gente não sabe tudo. E a gente deixa isso muito claro. E é muito difícil você encontrar, para os padrões da plataforma, o engajamento, o tal do engajamento, o tal do envolvimento do espectador com o nosso trabalho, ao ponto de as receitas geradas aqui serem algo relevante em um curto período de tempo, para a gente dizer que a gente vive de YouTube. A gente não vive de YouTube. Mais especificamente, sobre o meu conteúdo, eu costumo dizer que ele é feito para todos, mas ele não é para todo mundo. Não só os vídeos, mas também os complementos, ou até o material original em texto, que já acumula aí uma quantidade de artigos, que me impressiona. Eu nunca imaginei que eu tivesse escrito tanto nesses dois, três anos de trabalho. Mas isso é o material para todos. Tudo que eu produzo é livre e é gratuito. Mas ele não é para todo mundo, porque nem todo mundo está disposto a estender as mãos, agarrar aquilo que está sendo oferecido, dar o valor, dar a importância, ou simplesmente não está no momento de fazer essas coisas. Todo mundo tem o seu momento. Todo mundo tem a situação em que está inserido. Todo mundo sabe onde aperta o calo no sapato. Existem situações onde o direto ao ponto, o supostamente mais objetivo, o supostamente melhor, o supostamente mais fácil, terão o seu lugar e vez. Por exemplo, você está no seu trabalho, está com uma encrenca nas mãos, um patrão nas suas costas ali, esquentando a sua orelha, e você precisa apresentar uma solução. Nada contra você fazer uma pesquisa no Google, aqui no YouTube, encontrar a informação direto ao ponto e acabou. Ou então até você pagar uma consultoria para te ajudar na solução. Nada contra isso. Você não precisa aprender, você não é obrigado a aprender nada que não seja do seu interesse, da sua vontade. Por outro lado, se for a sua vontade, se for do seu interesse, você vai encontrar canais como o meu, do Professor Cresceu, e outros tantos que estão aqui no YouTube. De vez em quando eu vou fazer a recomendação de mais um colega que tem essa abordagem, que se preocupa, que se compromete com a sua autonomia, com o seu conhecimento, com dividir com você aquilo que já aprendeu e continuar aprendendo junto com você. E essa é a minha proposta. Eu espero que vocês se sintam em casa, que vocês entrem nessa brincadeira de aprender, aprender junto, principalmente. E, se possível, é claro, toda a descrição do vídeo consta lá, outras formas de apoio. Principalmente se você desliga o Adblock, se você assiste o Offline, então considere uma das formas de apoio que nós temos aí, o Apoia-se, o Pix, o PicPay. Fique à vontade para comentar os nossos vídeos. Nós temos também um grupo no Telegram, que é o grupo Comunidade DebsXP. Temos uma sala no IRC, a sala DebsXP, que geralmente é utilizada quando há eventos e transmissões ao vivo. A gente não costuma bater muito papo por lá. Agora, para bater papo mesmo, nós temos também um grupo DebsXP lá no protocolo XMPP e na rede Matrix, uma sala DebsXP na rede Matrix. Fique à vontade, sintam-se em casa, mas principalmente eu peço, vamos entrar na brincadeira de aprender junto, porque eu não sei tudo e tudo que eu compartilho aqui com vocês é o que eu já aprendi, é o que eu já descobri e eu espero o retorno de vocês, principalmente acrescentando algo, mostrando que vocês também descobriram outras coisas, estão compartilhando comigo e com mais pessoas. Está certo? A gente se vê por aí nos próximos vídeos e um grande abraço para todo mundo.